O meu cumpadre de pirola, que prazer lhe rever. Dá pra ser, meu amor, fique à vontade. O que é que lhe traz aqui? Como é que vai, Sr. Genor? Obrigado, e você, meu cumpadre? Tudo bem. O que é que manda? Eu não mando nada, quem sou eu pra mandar no senhor? Você tá na sua casa, diga. Eu tô precisando comprar umas coisinhas e queria ver se dá pro senhor devolver aquele dinheiro que eu deixei guardado com o senhor. É, eu não tô entendendo. Que dinheiro? Ah, bem, você... Você quer um dinheiro emprestado, não é, meu cumpadre? Não, mãe, que dinheiro emprestado é esse, Sr. Genor? Eu quero o meu, o que eu deixei guardado com o senhor. Ora, pirola, que é isso? Você, então você não lembra que na presença de tanta gente aqui, você, eu não quis ficar com o seu dinheiro, você levou de volta? Nossa, e o senhor não lembra que o senhor mandou eu deixar o saco, o dinheiro bom aí e mandou eu sair com o saco de papel sujo? Mas que confusão é essa, Sr. Pirola? O senhor levou o saco de papel sujo por quê? Porque você também não viu nada, vai perguntar a batata. O senhor... Traz aqui. Sr. Genor, eu ganhei um presente, viu? Ganhei um saco cheio de dinheiro em pé na boca. Ora, desculpe a minha preocupação, a minha distração, por favor. Vamos me sentar, vamos me sentar. Mas como nós estávamos conversando, eu ganhei esse saco cheio de dinheiro. E falando lá com o meu filho, Zé, nós pensemos em trazer esse dinheiro aqui para o senhor guardar, porque a nossa casa só tem tramela, não tem fechadura. É, eu... o senhor fez muito bem. O senhor mandou eu sair com o saco de papel sujo, foi isso. Ora, Pirola, não me faça confusão, não me venha com essa conversa fiada, eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Nossa, mas o senhor fala isso, esse senhor também não sabe nada, se mete na conversa, o senhor ficou com o meu dinheiro aí, Zé. Bom, o senhor está querendo encrenca, né? Encrenca nenhuma, isso é um falso testemunho que você está fazendo contra mim. O testemunho é os coletes da sua avó, aí eu vou na polícia. Precisa dar o jeito do seu januário, seu delegado. Ele ficou com o meu dinheiro e vai roubar todo o povo da vila aí. Ah, não é tanto assim, não. Não é tanto assim, porque o dinheiro não é do senhor, mas o meu eu quero. Como é? O senhor precisa fazer valer a sua força de autoridade. Olha, quer saber de uma coisa, meu amigo? Eu não vou me meter com esse homem. Ele pode preparar no despacho pra mim e pra você também. Pra mim ele não prepara nada, porque eu estou com o corpo fechado. Olha, passe bem. Tá bom, o delegado com medo de fitiçaria, agora sim, agora endereitou tudo pra nós aqui. Vamos? Vamos? Sabe, seu januário, ele anda falando. Ora, meu Deus. Padre, o senhor mesmo viu o pirola sair daqui com um saco cheio de dinheiro. O senhor é testemunha que eu disse pra ele que não queria responsabilidade. Como é que ele vem agora pedir o dinheiro de volta? Só se estava tomado, ou então com algum espírito ruim. Pois ele não é louco? O senhor tem razão, sabe? De um tempo pra cá, ele anda assim, meio esquisito, falando coisa sem nexo. É isso que eu não estou dizendo? Está com encosto. Como é? Veio a pé hoje? Cadê o burro? Ah, o burro está velho, está muito cansado. Meu cavalo morreu. Qual? Aquele bonito? Morreu, seu Vigoro. Eu vinha vindo de Pinda pra Tabaté, quando chegou ali assim por perto de Tremembé, ele morreu. Assim mesmo eu vim tenteando, 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 daí chegou até na fazenda. Chegou lá, caiu. Mas não é isso que eu vim falar com o senhor, não. Eu vim falar pro senhor que o seu januário está com um par de bestas, ele não quer devolver o meu dinheiro mais. E o pior é que ele mandou a minha filha pra casa, expulsaram ela de casa. Ah, mas isso não vai ficar assim não, seu Vigoro. Agora ou ele vai dar o dinheiro por bem, ou eu vou partir pra violança. E o senhor não vem mandando eu rezar e mandando eu ir de paz, não sei o que não, porque eu quero o dinheiro agora. Porque agora a espaciência já esgotou, tá bom? Se o senhor achar ruim, vai plantar batata também. Vamos embora pra lá, pessoal. A polícia, Mário. A polícia, Mário. O senhor vai me acompanhar para esclarecer os fatos. É medida de proteção. O povo está revoltado e vem disposto a tudo. Pirola, vem cá. Afinal de contas, você tinha razão. O saco está cheio de dinheiro. Eu falei pro senhor que eu não sou homem de mentira. Posso levar? Pode, o dinheiro é teu. Eu falei pro senhor.